Olá, meus amados e minhas amadas, sejam muito bem-vindos a mais um momento de domingo, né? Yoga de domingo. Bem, eu disse pra vocês que hoje não seria ao vivo, porque eu estou fazendo aí alguns cursos, alguns estudos, né? Porém, preparei esse vídeo pra vocês, né? Ontem de noite, com o maior carinho, com o maior amor, pra vocês poderem praticar. Minha recomendação é que após a leitura, o entendimento, você faça aí, né? Nadi Shodhana, você faça aí uma saudação ao sol, né? Nós temos a saudação ao sol, a Surya Namaskar, lá na pastinha Asanas e sequências. E a Nadi Shodhana tem a explicação no momento terapêutico. Mas se você quiser também repetir a aula, né? De Ratha Yoga, do sábado, de ontem, fique à vontade, assista lá e repita, tá bom? Então, são duas sugestões. Ou você faça a Nadi Shodhana e a saudação ao sol, ou você pega a aulinha de ontem e repita para complementar o nosso estudo, a nossa leitura. Pois bem, muito se fala de Samadhi. Samadhi é o oitavo Anga, o oitavo degrau, o oitavo membro do Raja Yoga, o Regio Yoga, né? Que também tem a ver com o Ratha Yoga, que a gente tanto gosta, né? E o Ratha Yoga nos leva para o Regio Yoga. O que seria isso? Nós estarmos, então, indo para o caminho de conexão, de conexão, de união do nosso ser com o nosso ser espiritual, aquilo que está mais próximo do Criador e com o Divino. Então, o Samadhi é algo muito interessante. Vamos ver aqui o que Ratha Yoga Pradipika, uma luz sobre o Yoga, no quarto capítulo, né? Aqui diz pra gente, ó, o Samadhi é o membro mais avançado do Yoga, constituindo-se em uma união direta entre a pessoa e aquilo em que ela estava meditando, eliminando todas as dualidades e levando a um estado alterado de consciência, que não pode ser descrito conceitualmente. Pelo Samadhi se pode atingir o absoluto e vivenciar suas características, uma das quais é a beatitude ou a felicidade perfeita. Olha que interessante! Quando a gente fala estado alterado de consciência, eu estou falando aqui de uma consciência elevada, de uma conexão maior. Nosso objeto de meditação, nós podemos utilizar artifícios outros, né? Nós podemos prestar atenção na respiração, nós podemos prestar atenção em uma imagem, nós podemos utilizar a vela para nos ajudar a concentrar. Mas esse não é o objeto, o objetivo de nossa meditação. O objeto, o objetivo de nossa meditação é a conexão com o nosso verdadeiro espírito, né? Com o nosso eu, pra que a gente possa se incorporar do eu. E aí, olha que interessante, mais à frente ainda, ele fala bem assim, ó, o Atman é o núcleo mais interno do ser humano, é o eu autêntico, idêntico ao absoluto, brahman. Esse Atman é o nosso espírito, aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. O segundo ensinamento das Upanishadas ou Upanishads, a mente, manas, por outro lado, é um simples órgão interno que coordena os órgãos dos sentidos e das ações e que tem por atributos os pensamentos, as sensações, a memória. Porém, no estado de Samadhi, todos os conteúdos usuais da mente se dissolvem e a pessoa consegue contemplar seu eu interno. Olha que interessante isso. Então tá, a mente aqui, ela é considerada um órgão ou um meio pra que a gente possa decifrar e interpretar os nossos sentidos, as nossas memórias, os nossos pensamentos. Porém, quando a gente vai pra meditação, a gente precisa silenciar a mente e os estímulos que ela recebe pra que a gente possa ir se conectar com o nosso verdadeiro eu. Outro dia, um aluno, uma pessoa muito querida, me perguntou assim, se nós poderíamos nos conectar ou desvendar aquilo que nós programamos pra viver nessa vida, enquanto missão, enquanto Dharma. E eu falei que sim, que isso é possível. Isso é possível porque é isso que está sendo definido aqui. Você vai se conectar com o seu verdadeiro eu. Aquilo que é eterno, aquilo que é imagem e semelhança do Deus completo, da energia primordial. Então, este nosso eu verdadeiro tem aí todas as chaves e todas as respostas que nós necessitamos. E é isso que nós necessitamos aqui, tá? E olha só, por isso então, nós vamos para uma meditação profunda para encontrar o Samadhi, para nos conectarmos com o nosso verdadeiro eu, para que a gente esteja aí em um estado de graça, no estado de felicidade, no estado de plenitude. Tá. Quando, deixa eu só ver aqui, tá. Quando o prana se aquieta e a mente se dissolve, esse estado de unidade, de sabor se chama Samadhi. Então, quando eu consigo aquietar-me, diminuir as minhas funções vitais, aquietar meu coração, aquietar minha respiração, sentir o prana se assentar em mim, silenciar a minha mente, isso quer dizer que eu já passei de Dharana, Dhyana e cheguei ao Samadhi. E é nesse silêncio, onde não há perguntas, não há respostas, é nesse silêncio, nesse prazer pleno de contentamento que a mágica acontece. Que aí no dia seguinte você tem respostas, você tem soluções, você se percebe de um modo diferente. Então, é isso que nós buscamos no yoga, que prepara este corpo para conseguir este estado de calma e tranquilidade, para silenciar a nossa mente, para que a gente possa ir se conectar com o nosso verdadeiro eu. Que coisa mais linda, não? Que maravilha! Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje. E fica aí, hein? Lembra da Nadi Shodhana? Pega na aulinha de ontem, na aula de sábado de Hatha Yoga, eu expliquei Nadi Shodhana. Então, fica perfeito agora, que você já tem a leitura, repetir a aula de ontem. Você já tem uma certa prática com a aula de ontem. Vivencie, então, novamente, você só terá a ganhar com isso. Meus amados, meus queridos, gratidão profunda pela paciência que vocês têm para com a minha pessoa, viu? Gratidão profunda por este momento maravilhoso que estamos juntos. A presença divina que há em mim, saúda a presença divina que eu sei que há em você. Namastê. Namastê, mestres e mestras que propagaram, divulgaram esta arte, esta ciência, esta filosofia de vida, o híbrido. Namastê, mestres. E vamos em paz e em luz na ciência e na sabedoria, de que onde há luz, não há trevas. E humildemente pedimos para ser essa luz, levar essa luz onde formos e compartilharmos dela com quem precisar em nossa jornada. Assim seja, humilde, paz profunda. Bem, meus amados, beijo grande no coração e lembre-se, amanhã, segunda-feira, nós temos às 12 horas, canalização de energia, às 17 horas, conversando sobre a vida, às 18 horas, nossa meditação, uma viagem. E aí eu vou ver quem foi que viu o videozinho de hoje e aprendeu alguma coisa e tentou aproveitar algo, hein? Olha só, não esqueça da nossa programação. De terça à sexta-feira, todos os dias às 8 e 15, tem uma atividade. Terça e yoga incluir, quarta o yoga, quinta a metipilates, sexta yoga. Todos os dias às 12 horas, canalização de energia. Todos os dias às 18 horas, canalização de energia. Porém, segunda, terça, quarta é ao vivo, quinta também, sexta também é ao vivo. Quinta, sábado e domingo às 18 horas, não é ao vivo, tá bom? Na semana que vem, sábado, tem rata yoga às 9 horas, na sequência meditação. No domingo, tem de novo um videozinho assim de leitura e talvez eu já me programe para vocês repetirem a aula de sábado ou dar aí alguma dica, alguma sugestão. Os vídeos curtos já estão programados para estrear. Só falta o de quarta-feira, que é da dança do ventre, que eu gravo na terça, tá bom? Então, pra segunda já está programado. Vamos pensar o conteúdo. Pra terça já está programado mantras. Pra quinta, momento terapêutico. E pra sexta, asa nas sequências. Tá bom, meus amados? Beijo grande no coração e uma excelente semana pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Beijo grande no coração. Tchau, tchau.